Não tem jeito. Todo começo de ano é assim. Chega a hora de acertar as contas com o leão. A entrega da declaração do Imposto de Renda já começou e vai até o final de abril. Quem perder o prazo está sujeito à multa e tem novidades para este ano. Ficou curioso? Tem dúvidas sobre o assunto? Fique comigo e assista ao Saiba Mais. O nosso convidado de hoje é Joaquim Adir, Supervisor Nacional do Imposto de Renda da Receita Federal. Bem-vindo. Obrigado. Pois é, Adir. Todo começo de ano tem isso, a declaração do Imposto de Renda. Então, não tem mais desculpa de que pode atrasar, não. Ainda mais que vocês lançaram o programa no final de fevereiro, justamente para o pessoal já ir conhecendo as funcionalidades, é isso? Para facilitar o preenchimento? Perfeito. Principalmente para aqueles que não gostam de carnaval, aproveitar o período para fazer a declaração. Então, a gente já teve esse período, tanto que nos primeiros dias a entrega foi bastante significativa. E esse programa, ele é o mesmo do ano passado que sofreu atualização ou ele é um outro programa? Na verdade, o programa é sempre atualizado, mas sempre melhorado. Então, ele tem bastante modificações que dão uma boa qualidade. Isso é uma das novidades desse ano, são melhoras no visual e na navegação. Então, digamos assim, que tem que baixar de novo o programa. Se ele baixou o ano passado, tem que baixar de novo ou só tem um campo lá, atualização? Não, ele baixa o programa 2020. Tá. E aquela questão do Receita Net, ainda tem que também estar essa vinculação do Receita Net? Não, não. Agora é o programa único do programa mesmo que ele preenche a declaração, ele também tem um botão próprio para ele enviar a declaração. Assim que ele termina de preencher, ele pode enviar. Agora, vamos lá para o período, né? Qual o período de preenchimento e quando que é para enviar esse documento? Até quando? Bom, o prazo agora é até 30 de abril, que já está, nós já estamos em pleno período de entrega e ele tem até 30 de abril para entregar a sua declaração. A expectativa da Receita é receber quantas declarações? É aproximadamente 32 milhões de declarantes até o dia 30. Então, portanto, é bom não deixar para a última hora. Quem deve declarar um imposto de renda este ano? Também tem essa dúvida? Então, entenda agora na reportagem da TV Brasil. Célio não se complica. Todo ano, o funcionário público se prepara com antecedência para declarar o imposto de renda. Todos os anos, quando chega no mês de janeiro, eu já começo a organizar toda a minha documentação para poder fazer a minha transmissão da minha declaração logo no início. Este contador faz entre 600 e 700 declarações de clientes por ano. E lembra, quem entrega a declaração primeiro, recebe a restituição mais cedo. É sempre mais vantajoso você preencher o sistema e entregar antes. Porque quando você entrega antecipadamente, a chance de você receber restituição primeiro é bem maior. É obrigado a declarar imposto de renda quem, em 2019, teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Também precisa acertar as contas com o Leão, quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40.000,00. Ou com patrimônio superior a R$ 300.000,00 no dia 31 de dezembro de 2019. Pois é, bem esclarecida aí quem é que tem que realmente declarar. Tem também a questão da atividade rural, né? Perfeito. Aquele que tem uma fazenda, o produtor rural, ele precisa entregar a declaração. Se tiver receita bruta, em 2019, acima de R$ 142.989,00. A gente fala também dos brasileiros, mas tem que lembrar daqueles que se consideraram cidadão brasileiro, residentes no Brasil. Eles também têm que declarar? Bom, os residentes no Brasil, mesmo que ele não seja brasileiro, ele é contribuinte aqui e, portanto, tem que entregar a declaração. Agora, traz aqui para a gente, Joaquim, como que é essa questão do que deve ser declarado de fato? O que a gente tem que preencher lá? O que tem que ter na lista? É, na verdade, para apurar o imposto, ele precisa declarar todos os rendimentos. E abater desses rendimentos, informar todas as suas despesas, que ele tem direito à dedução, como despesa médica, de educação, um valor por dependente também. Ele deduz, prestando a informação com os dados do dependente. Então, ele tem esse direito e todos os bens. Essa é parte de renda para cálculo do imposto, mas tem que formar todos os bens e direitos dele, sem exceção, na sua declaração de bens. Isso significa também que quem investe em Bolsa de Valores tem que declarar. Quem investe em Bolsa também está obrigado, mesmo que ele não tenha ganho, está obrigado a declarar. Bom, para não perder o prazo, é importante sempre estar atento às regras e também à documentação necessária para fazer esse preenchimento. Vamos apresentar aqui na tela algumas novidades da declaração deste ano, né? Teve mudança. Vamos passar passo a passo ali, vai. Primeiro antecipou, né? A restituição. Sim, perfeito. A antecipação da restituição. Esse ano, o primeiro lote será pago no dia 29 de maio e o último, né, em 30 de setembro. Todo último, ou último dia útil de cada mês. Legal. E também a quantidade de lotes, né? Cinco lotes. No ano passado eram sete, né? Sete lotes. Aqui até dezembro, esse ano, portanto, até setembro, completa os cinco lotes. E por que a Receita quis fazer essa redução, antecipação no caso? Na verdade, a Receita tem evoluído muito no processamento dessas declarações. E isso permite com que a Receita possa antecipar esse pagamento das restituições. E também isso é muito importante que o contribuinte, o quanto antes, aquele que quer receber, procure ver se a sua declaração está correta, acessar o site da Receita, verificar no extrato se a declaração foi entregue de forma correta. Mesmo tendo antecipado, ainda prevalece as prioridades, né? As prioridades, sim. As prioridades são os idosos, os deficientes físicos, os portadores de moléstia grave e os professores. Voltando ainda na questão da arte, né? A gente pontua a questão da pré-preenchida. O que é isso? A declaração pré-preenchida. Declaração pré-preenchida é uma declaração que ele, tendo um certificado digital, ele não programa, tem essa opção e quando ele coloca lá pré-preenchida, vem todos os dados que ele tem da declaração dele do ano anterior e as informações já disponíveis na Receita sobre rendimentos e despesas, por exemplo, que ele tenha pago a médico, né? Então, todos os rendimentos, aqueles que têm aluguéis, já está lá todo esse rendimento. Então, para ele, isso é uma declaração muito fácil, que ela vem praticamente pronta. É só atualizar, né? Em dois minutos, claro que ele pode alterar, acrescentar rendimento, excluir rendimento, dedução, isso dele pode alterar a declaração, mas ela vem praticamente pronta. E o número de recibo da declaração agora vai ser exigido? É, na verdade, a partir desse ano, a gente precisa explicar bem que a transmissão da declaração é muito segura, mas tem contribuintes que não têm esse cuidado de informar o número da declaração do ano anterior ou enviar com o certificado digital. Então, a Receita está zelando por esse contribuinte porque ocorre que alguém entrega, se não tiver essas seguranças todas, alguém entrega por ele e ele, quando vai entregar, vê que já tem uma declaração na base. Então, esse ano, a Receita está exigindo para quem tem rendimentos tributáveis superior a R$ 200 mil em 2019, que ele, obrigatoriamente, informe o número do recibo da declaração do ano anterior. Bom, mostrando mais um pouquinho, você mesmo já falou, até as próprias contas bancárias da pessoa vai estar cadastrada, uma vez que ele puxa esse histórico aí, e também está tudo atualizado, tem uma janela nova lá de preenchimento, de transmissão, de retificação também, né, tem a tela nova. Perfeito. Essa conta cadastrada é quando ele usa numa função, como, por exemplo, se informar lá na declaração de bens, quando ele for botar outra informação a respeito de rendimentos, dessa conta, ele já traz os dados. E temos mais novidades, né, a questão até do fundo dos idosos, né, como é que funciona, agora está liberado. Sim, fundo do idoso, ele já podia fazer essa doação, mas era durante o ano-calendário e continua podendo fazer. A novidade é que, a partir desse ano, ele poderá também fazer a doação diretamente no programa, na declaração, como ele já fazia para aquele fundo da criança e do adolescente. Então, esse ano, ele pode fazer também para o idoso, ele vai lá, preenche, isso é uma parte importante também, que está mais transparente no programa, é importante que a gente diga que está mais fácil essa navegação, que está, e antes estava um pouquinho escondido, foi uma melhora também importante para esse ano. A isenção de 65 anos é o quê? Eles não precisam mais declarar? Precisa, sim. Precisa, sim, né? A isenção de 65 anos é só para rendimentos, né, e ela não é totalmente isenta, é até o R$ 1.903,00 por mês, é a parcela isenta de aposentados, né, ou pensionista, ou reforma também, reforma, que ele tem direito a deduzir esse limite de isenção. Agora, é bom ficar atento à questão do empregado doméstico, né? Ele precisa declarar, quem tem empregado doméstico, o que ele não pode, a partir desse ano, é a dedução da contribuição patronal que ele paga e até 2018 ele podia deduzir. A lei acabou lá, então, como esse ano nós estamos fazendo a declaração do período base 2019, esse ano ele não tem direito a essa dedução da contribuição patronal da empregada doméstica. Agora, é obrigatório, a partir deste ano, declarar os investimentos, a poupança, como não era nos anos anteriores? Não, sempre foi, ele precisa declarar todos os seus bens e direitos. Claro que, em casos de conta bancária, poupança, se ela for inferior a 140 reais, ele não precisa, mas, na verdade, é difícil, poucos têm esse valor, né, basicamente, todos os seus bens e direitos, inclusive, incluindo aí investimentos, ele precisa declarar. Isso inclui FGTS, indenizações, enfim, tudo, né? O FGTS, ele inclui quando recebe, só que esse rendimento é um rendimento isento, esse do fundo de garantia e indenizações também é rendimento isento, mas ele também precisa declarar. Uma parte importante, as deduções, você já falou aqui algumas, né, a questão da saúde, educação, onde mais dá para deduzir? É, previdência, né, previdência oficial, previdência privada, até 12% do imposto devido, ele pode deduzir, né, é, claro que ele deduz, nós já falamos em dependentes, saúde, educação, que ele pode deduzir. E você falando aqui de dependentes, vamos listar aqui na tela quais são as pessoas que são consideradas dependentes, né, é bom ter isso em mente para não fazer errado na hora da declaração. O cônjuge ou companheiro, o que seria a distinção desses dois aí? Não, não há distinção, não há distinção, cônjuge ou companheiro, filhos e enteados também não há distinção, irmãos, netos, bisnetos, né, é claro que é importante a gente falar nesses casos de netos e bisnetos da qual ele tem a guarda, né, porque ele tem a guarda, né, porque senão são os pais, né, que declaram. Pais, avós, bisavós e menor pobre, todos esses ele pode deduzir. Tutelados e curatelados, nesses casos, eles não são dependentes, normalmente eles têm a sua própria declaração, claro que se tiverem rendimentos, mas eles não são considerados dependentes, exceto se ele tiver a guarda, for responsável. Porque normalmente essa tutela são aqueles que são destinados por lei ou pelo juiz, né, pelo juiz, para tomar conta desse menor, principalmente de bens e direitos dele para administrar tudo isso. Então, nessa administração, ele também fica obrigado a apresentar a declaração, se ele estiver naquele rol que já passamos. Agora, no caso do plano de saúde do filho, se um dos pais que paga, porque está vinculado ao seu emprego, no caso, né, o pai paga, aí a mãe pode declarar mesmo não sendo ela a que paga ou não, só o pai que pode declarar? Na verdade, um pode se esse filho for dependente, você deduz só de ser dependente, ele só pode ser dependente do pai ou da mãe. Então, ele só pode, numa declaração, constar como dependente, nesse caso, deduz o plano de saúde. Importante a gente dizer aqui também que, às vezes, ele não é dependente, mas ele tem o plano de saúde pela mãe ou pelo pai, o pai ou a mãe não pode deduzir, mas ele, na sua declaração, pode deduzir. Tá. E a questão do CPF desses dependentes, todos têm que estar informados, né? É. Hoje, a declaração, hoje, em todos os campos da declaração, que você fala em pagamento de médicos, tudo, todos os campos hoje na declaração, e principalmente nesse caso de dependentes, todos precisam ter o seu CPF informado. E lembrando que não tem limite para a questão de saúde, né? Não, a saúde não tem limite. Perfeito. Agora, nós vamos fazer uma pausa e voltamos em seguida. Fique ligado. Estamos de volta com o Saiba Mais, hoje, conversando sobre a declaração do Imposto de Renda. E contamos com a presença de Joaquim Adir, Supervisor Nacional do Imposto de Renda da Receita Federal. Bem, eu vou pedir a ajuda aqui de uma outra arte, que mostra justamente quais são as formas de elaboração do Imposto de Renda, né? Nós temos, basicamente, umas três formas aí. Então, para quem tem facilidade, às vezes, com o celular, com a internet, tem para todo mundo, né, Joaquim? Perfeito. Então, ali, ó, pode ser computador, app, ou pelo próprio portal, qual que é a distinção entre eles? No computador, nós temos as duas formas, que é o programa gerador, esse que ele baixa, que é o computador de mesa, ele faz essa declaração. Essa do ECAC também, o portal ECAC, ele faz também no computador de mesa, que é o mesmo programa do app. Ah, tá. É o mesmo programa do app, então ele pode fazer também pelo app. É importante a gente falar que o app tem algumas restrições, né, especialmente aqueles que têm rendimento do exterior, quem tem rendimento em bolsas, quem tem ganho de capital ou de bens, de qualquer natureza, também não pode preencher a declaração no app. Agora, continua a questão do desconto simplificado, né? Há duas formas lá de você optar na hora de encerrar a declaração. É, isso é importante, isso é bastante importante que ele preste atenção. O próprio programa mostra para ele, à medida que ele vai preenchendo esses dados, vai mostrando qual a melhor opção. Se ele deve entregar utilizando as deduções ou utilizando apenas o percentual que ele tem direito de 20%, limitado a R$ 16.754,34, que é um limite esse de 20%, mas o programa mostra claramente para ele. Normalmente, quem tem poucas deduções, às vezes solteiro, que não tem quase gastos, não tem dependentes, para ele é interessante. Então, é importante que ele faça a simulação e observe isso no programa, mas continua tendo essa possibilidade. Bom, a nossa equipe foi às ruas de Brasília para saber as principais dúvidas da população. A primeira participação foi da Maria Lourdes, do Sudoeste, Distrito Federal. Eu gostaria de saber se a gente tem que ter contador para fazer o imposto de renda do MEI ou se eu mesma posso fazer o meu imposto de renda. Maria de Lourdes, a Receita Federal tenta toda vez fazer o programa mais simples para justamente fazer com que o contribuinte, que ele que conhece toda a sua realidade, faça a sua declaração. Claro que não há nenhum problema, quem precisa de ajuda deve procurar, mas a Receita tem uma tendência sempre de trazer uma ajuda, inclusive tirar dúvidas. Ele pode tirar dúvidas no próprio programa lá, no ajuda que tem no programa, ele pode tirar dúvidas na página da Receita, que tem um pergunta-se-resposta lá também. É importante que ele procure fazer a sua declaração, porque lá ele vai verificar o que realmente aconteceu sobre o imposto de renda dele em 2019. Quem mora no exterior, o brasileiro que está no exterior, ele tem que fazer o imposto de renda também? No exterior é o seguinte, quem é residente no exterior, se ele saiu com ânimos definitivo, inclusive ele deve entregar uma declaração de saída quando vai para o exterior, ele não é mais contribuinte no Brasil, ele passa a ser contribuinte no exterior, exceto se ele deixar alguma fonte de renda aqui, ele inclusive deve fazer essa declaração de saída de definitivo ou comunicação, são duas declarações que tem, para que o empregador aqui faça uma tributação diferenciada. Quem é residente no exterior e tem rendimentos aqui, a tributação é exclusiva de fonte. Agora temos a pergunta do Alberto Paiva, de Lusiânia, Goiás. Como se declara um apartamento que está sendo financiado? Bom, um apartamento financiado, ele simplesmente declara aquilo que ele pagou até aquele momento. Então, cada ano ele tem, assim, deu uma entrada de 20 mil no ano, no outro ele vai pagando prestações e vai adicionando aquele bem, inicialmente 20, depois cada prestação ele vai adicionando e a cada ano ele adiciona as prestações. Essa é a forma de declarar imóvel adquirido com financiamento. E se nesse financiamento tiver mais de um proprietário, os dois têm que declarar, como que fica essa declaração? Cada um declara a sua parte, porque certamente o documento diz 50% para um ou de valor diferente, 40%, o que tiver lá. Então, cada um declara, nesse caso, a sua parte, exceto se forem cônjuges. Um cônjuge só declara os bens do casal. Então, se esse bem é de um casal, um só declara. E se for mãe e filha, pai e filho, também funciona mais ou menos a mesma ideia? Se for dependente, se ele fizer parte dessa declaração também. Se não for, cada um faz a sua, cada um declara a sua parte. O Fernando de Assis de Uberaba, Minas Gerais, também marcou presença no programa. Veja só. Bom, qualquer doação que ele fizer, essa doação, se ela for doada pelo valor do bem que está na sua declaração, ele não tem ganho de capital. Agora, se for por um valor maior do que aquele que foi adquirido, ele fizer a doação, ele vai precisar também apurar ganho de capital. É importante que se observe isso. Se ele tem um bem de 200 mil e é 100 mil de cada um, se transferir para outra, se doar para outra, essa parte por 100 mil, que fica tudo depois dos 200, na declaração do que recebeu a doação, ele não precisa tributar. Mas se ele trouxer por um valor maior, a aquisição foi de 100, ele doou por 150, por exemplo, ele vai precisar fazer a apuração do ganho de capital. Falando em doação, se a gente tira da nossa aplicação um valor X para uma doação, também tem que declarar, né? Perfeito, tem que declarar. Perfeito. A questão da herança, como é que fica? A pessoa também declara, pensão alimentícia, isso daí tudo. Na verdade, a herança não é tributável, também se transferido pelo valor que tinha do espólio, né? Se for transferido para o herdeiro pelo valor da declaração do espólio, ele não tem tributação. Nesse caso, também, se for por valor maior, ele terá que fazer essa tributação e essa tributação é feita pelo espólio. E na pensão alimentícia, tanto quem recebe quanto quem paga, também tem que listar, preencher isso na declaração. Perfeito. Quem paga tem direito à dedução. É uma dedução. E quem recebe tem um rendimento. Portanto, quem recebe inclui como rendimento e quem paga deduz essa pensão. Então, é importante, pensão judicial, né? Diz que tenha um acordo judicial ou decisão judicial. Só assim ele pode deduzir pensão. Agora, tem gente que ainda cai na malha fina. O que é isso, né? Explica para a gente o que é a malha fina e por que ainda tem gente que cai nela. É, a malha fina são aqueles erros, né? Os cruzamentos que a receita faz e que verifica que ele formou um dado diferente daquele empregador, por exemplo, né? É muito comum em rendimentos, em imposto de renda retido na fonte. Se tiver diferente do informado pela fonte pagadora, a sua declaração certamente ficará retida. Muita gente tem uma segunda fonte com uma palestra, uma aula e esquece de incluir esse rendimento. Também esquece que tem que incluir rendimentos de dependentes na sua declaração. Então, isso pode realmente, é o que mais acontece, ficar o contribuinte com a sua declaração retida em malha. Voltando para as participações nas ruas de Brasília, o Matheus de Souza, de Águas Claras, Distrito Federal, nos enviou a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber se quem perdeu o prazo está sujeito a alguma multa? Perfeito. Quem perde o prazo está sujeito a multa, que é de 1% ao mês sob o imposto devido, até 20%, e também uma multa mínima de R$ 165,74. Ele não atingiu, mas eu chamo a atenção para esse 1%, porque às vezes a pessoa teve rendimento alto, teve retenção na fonte, tem direito até à restituição, mas o imposto, a multa incide sobre o imposto devido, que pode ser uma multa alta. Portanto, não vamos perder o prazo. E qual é o prazo para o pagamento dessa multa? A multa, o prazo dela é quando ele entregar a declaração atrasada, O próprio programa emitirá essa notificação de lançamento, uma multa e o DARF para ele recolher, que é do mês seguinte, final, o último dia útil do mês seguinte, quando ele fizer essa entrega da declaração atrasada, ele vai pagar essa multa. Claro que nós estamos falando da multa, mas às vezes se ele tiver também imposto devido, não entregou a declaração, esse imposto também será pago com acréscimos legais. A nossa última participação foi do Marcelo Arruda, de Sobradinho DF. Eu gostaria de saber o que fazer se a gente cair na malha fina do imposto de renda? Qual é a atitude que a gente cair, qual é a burocracia que a gente tem que fazer? Importante, importante que quem está na malha fina precisa... O bom é sempre acessar o extrato na página da Receita, no ECA, que acessar o extrato da declaração, que ele acessa com um código de acesso, que ele faz com o número dos dois últimos recibos, ele faz esse código de acesso, para verificar essa situação. E se ele realmente estiver na malha, ele vai entregar uma declaração para corrigir esses dados. É uma declaração retificadora, que é no mesmo programa, ele vai lá, corrige esse dado e envia a declaração novamente. E é importante lembrar que quando for fazer essa retificação, o próprio sistema traz de novo as informações, não tem que preencher tudo de novo, né? Perfeito, ele já tem a sua declaração, ele entra lá na declaração, corrige e envia a nova declaração, ou a retificadora, como a gente chama. Adir, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer te receber. Nós continuamos à disposição aqui, foi um prazer também participar do seu programa. E para mais informações, mais dúvidas, a pessoa pode entrar no site da Receita, né? Perfeito, o site da Receita está à disposição, como já falamos antes, tem um pergunta ou resposta, ele pode tirar todas as suas dúvidas no site da Receita. Mais uma vez, obrigada. Não deixe para a última hora para fazer sua declaração, preencha logo os dados do Imposto de Renda. A Receita está cada vez mais ágil. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto